Dois homens chegaram numa motocicleta, tudo é gravado pelo sistema de vídeo. O garupa desce da moto, saca a arma. A outra câmera registra o homicídio. O homem atira duas vezes, o primeiro disparo erra o alvo. Enoque Souza Nunes da Silva, 36 anos, corre, mas é alvejado. A vítima Enoque de Souza foi baleado lá na avenida 19 de outubro e correu, tentando se refugiar, já alvejado. Ele caiu exatamente aqui nesse estabelecimento comercial. Olha só o corpo lá no chão, a perícia e a polícia já se encontram aqui. A polícia militar isolou a área e os peritos começam a fazer o trabalho. Ele foi identificado como Enoque Souza Nunes da Silva, tem 36 anos, e é residente na Vila São Francisco, zona sul da capital. Os dois homens que atiraram andavam numa motocicleta. Eles evadiram-se do local, empreenderam fuga. O corpo é periciado ali mesmo no local. Os peritos identificam um único tiro que acertou o braço esquerdo e atingiu o peito, a altura do coração de Enoque. Edilene, esposa da vítima, esteve no local. Ela disse que Enoque não tinha passagem pela polícia, mas para a PM, confessou que o marido já havia cumprido seis anos de cadeia por tráfico de droga. De posse das imagens e dos depoimentos de testemunhas, a polícia civil vai abrir inquérito para apurar o crime. Neste primeiro momento, a delegacia de homicida está pegando todas as informações de respeito ao fato, como se deu, as provas de testemunhagem, imagens, tudo aquilo que foi colhido, e também através dos familiares saber sobre o passado da vítima. Através do seu passado, das suas ligações de amizades, é que a gente vai saber se tinha alguém que tinha interesse em querer matá-lo neste momento.